é bem pessoal vamos de sol gás na rede solana que tá nos estertores de uma onda 4 aqui no diário vocês vejam que a gente fez uma grande onda um que levou a sol também com sub-ondas nem até 216 dólares uma onda 2 que lambeu aqui a base do canal de keltner cuja mínima bateu 116 uma onda 3 repleta de sub-ondas onde a sol basicamente transitou hora pela banda superior hora por cima do canal de keltner cuja máxima foi 259 90 260 basicamente uma onda 4 cheia de sub-ondas onde a sol basicamente transitou pela banda inferior do canal de keltner com algumas agulhadas aqui para banda superior cuja mínima foi 169 na agulhada do dia 4 de dezembro e agora ela tá presa aqui entre a mediana do canal de keltner e a base da nuvem de shimoku no diário provavelmente formando um triângulo aqui e essa esse aprisionamento aqui da sol coincide também com aprisionamento dela no 12 horas entre a ver o app mensal que tá em 206 que coincide até com a mediana do canal de keltner e a semanal que tá em 190 então ela é muito improvável que a sol é corrija mais do que isso porque a força gravitacional de que ambas essas ver o apps aqui ó a mensal EA semanal vai deixar a sol aprisionado aqui ela deve testar agora ver o app mensal de baixo para cima na esteira de uma lateralização da btc que também tá presa entre a sua ver o app semanal EA mensal a mensal da btc tá em 51 e 800 a semanal tem 49 a a que a sol também tá com esse mesmo aprisionamento a última vez que a sol ficou nessa prisão ela ficou 23 deixa eu ver que ela ficou em quantos dias aqui com a ver o app mensal semanal abaixo da mensal ficou é uma semana basicamente a gente já tá quanto tempo com a ver o app semanal abaixo da mensal e vai lá e vai para o quarto dia amanhã já tá quase na hora de pela pelo pelo tempo que ela ficou da última vez e é aqui nessa aqui ficou seis dias já já ela vai testar a ver o app mensal de baixo para cima para trás para tentar esse transpasse né vocês vejam que nessa corrida de touros a sol não tem ficado muito tempo com a ver o app semanal abaixo da mensal na nossa tu são são períodos curtos é meio relâmpago negócio e já já esse esse transpasse de baixo para cima vai acontecer na esteira da própria na da própria superação da ver o app mensal pela btc cuja cuja ver o app mensal tá em 51 800 mas mas voltando aqui para o diário vocês vejam que a cotação agora da sol em 194 tá bem abaixo da linha superior e inferior da nuvem na projeção que tá dando conta de 206 207 que é onde tava ver o app mensal então é para quem não embarcou na sol embarcar agora com preço bem abaixo da linha superior e inferior da nuvem na projeção é um bom negócio cada um tem que fazer a própria análise mas comprar no hype também não adianta né porque quando ela ela se afasta muito da nuvem como vai ser essa pernada aqui de número 5 que se tiver a mesma amplitude da pernada de número 3 que avançou um dois três quadrantes e pouco se ela avançar um dois três quadrantes e pouco ó na extensão da canaleta só vai ficar entre 350 e 400 que vai ser o target dessa pernada aqui e toda vez que o ativo se afasta muito da nuvem a faixa de justiça do preço que que é o que a nuvem é considerada que a faixa de justiça do preço imposta pelo mercado fatalmente é suga o preço de volta para a nuvem lógico que depois dessa pernada a a própria nuvem vai ter subido também né gente a nuvem vai vai ficar com uma formação por aqui mais ou menos mas comprar no hype não adianta porque a nuvem vai acabar sugando mas lá na frente a gente faz essa análise mas o target para essa onda 5 é entre 350 e 400 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para analisar deixa eu ver que eu vou fazer deixa eu ver a wax tava subindo muito gente ó 16.79 por cento chegou a subir mais de 20 por cento hoje a waxpi essa blockchain que é um fork da EOS é uma blockchain totalmente voltada para NFTs e metaverso daqui a pouco eu falo da waxpi é muito interessante essa blockchain tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço